Olá pessoal, aqui é o Max e hoje a gente vai falar de 5 hábitos alemães difíceis de aceitar. São 5 hábitos para quem mora aqui na Alemanha que é difícil acostumar com esses hábitos alemães. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele like pra gente, partilha o vídeo com mais pessoas, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações. Então pessoal, eu moro aqui na Alemanha já faz 3 anos, mas esses hábitos na verdade são mais que 5, mas eu peguei apenas 5 hábitos aí que é difícil de incorporar na nossa rotina do dia a dia para quem vem do Brasil morar na Alemanha. Se você vem a passeio ou se você vem para morar aqui na Alemanha, então acompanha comigo esses 5 hábitos e veja se vocês realmente acham difícil de incorporar na sua rotina, no seu dia a dia, porque aqui na Alemanha isso é muito normal, principalmente no sul da Alemanha, onde eu moro. Então vamos lá para o primeiro hábito difícil de aceitar aqui na Alemanha. Então a primeira coisa é que os alemães têm o costume de açoar o nariz sem fazer cerimônia. Então os alemães costumam pegar, se está com o nariz escorrendo, soa na mesa ou em qualquer lugar, não está nem aí, puxa um lencinho de papel do bolso e simplesmente açoa o nariz perto de você e depois guarda esse lencinho como se nada tivesse acontecido para pegar e usar esse lencinho novamente. Então é uma coisa meio nojenta assim. Na maioria das vezes as pessoas pegam seus lencinhos de papel e dão aquela suada no nariz sem se preocupar com muito com o que está à sua volta. E depois guarda um lencinho de papel para usar novamente. Nojento, não é? Então, para quem está chegando por aqui ou veio a passeio, o quanto antes se acostumar, menos vai se indignar ou sofrer com esse hábito bem constrangedor alemão. Então, no Brasil é muito comum a gente até sair de perto das pessoas para suar o nariz. Se for do lencinho de papel, você não usa novamente, simplesmente joga fora. Mas isso aqui é um hábito comum na Alemanha. Esse hábito é muito comum principalmente no inverno, no outono-inverno, que está bem frio. Então o nariz sempre está escorrendo mesmo. E praticamente todos os alemães ou pessoas que vêm morar aqui já carregam um lencinho de papel na mochila ou na bolsa para utilizar quando precisa. Outro hábito difícil de aguentar, é o segundo hábito difícil de aguentar, é que principalmente aqui no sul do país, até que no norte nem tanto, mas no sul do país, tipo água, coca-cola, refrigerantes e cervejas, normalmente servem para você na temperatura ambiente, na verdade quente. Então não dá para aguentar. Para quem é brasileiro, esse solzão aí do Brasil, uma cervejinha gelada é muito saborosa. E até aqui não importa se está frio ou se está quente, eu acho que a cerveja tem que estar gelada, a bebida tem que estar gelada. Uma coca quente, uma cerveja quente, ninguém merece, né? Então, acredita ou não, aqui realmente as pessoas não possuem o hábito de colocar a cerveja ou coca ou água na geladeira. Em geral, às vezes a água a pessoa bebe direto da torneira, porque a água normalmente, toda a água que chega da torneira é potável. Na região sul, principalmente, quase não dá, quase você não vê pessoas que colocam algum tipo de bebida na geladeira. Pega direto lá da caixa, porque aqui tem o hábito também de comprar cerveja em caixa. Todo mundo compra cerveja já em caixa e guarda no porão. Pega lá no porão já e traz e já serve. Mas mesmo assim eu acho que não fica boa. Então, para você que está vindo morar na Alemanha, ou para você que já mora aqui e ainda não acostumou com esse hábito, bom, fique atento, porque se você vem como turista, então se alguém lhe oferecer uma coca ou você faz um pedido em um restaurante ou um bar, existe a grande possibilidade, quase 100% no sul do país, a probabilidade dessa bebida vir apenas na temperatura ambiente, mesmo que seja no verão. Então, aí você vai experimentar como é tomar uma cerveja na tal temperatura ambiente aqui do país. Terceiro hábito aí que não dá para aguentar muito aqui na Alemanha é que no domingo tudo é fechado e domingo é silêncio. Silêncio hoje é domingo. Então, domingo não se pode fazer barulho durante o dia inteiro. Se você fizer barulho, as pessoas podem chamar a polícia, você pode até ser preso por estar fazendo barulho e incomodando os outros. Você pode até pensar que o domingo é o dia da semana perfeito para finalmente riscar algumas tarefas da sua lista, como passar aspirador ou pregar uma nova partilheira na parede, mas na Alemanha domingo é chamado de Rue Tag, ou seja, dia de descanso, sem barulho. Keine Ruhe. Então, simplesmente não se pode fazer barulho. Então, isso significa que além de as lojas ficaram totalmente fechadas, os martelos têm que ser postos de lado, pois os vizinhos podem reclamar do barulho. Então, domingo aqui praticamente tudo é fechado, não pode fazer barulho. Então, o que você tem que fazer, principalmente no outono, no inverno, que é tempo frio, as pessoas católicas acordam de manhã e vão para a missa. Depois voltam para casa, fazem o almoço e passam o dia em casa assistindo alguma coisa ou saem para caminhar no parque se tem neve, para brincar um pouco com a neve ou alguma coisa assim. Então, você tem que se virar nos trintas para ver o que você pode fazer sem fazer barulho no domingo. É isso mesmo. Rue Tag. Então, o quarto hábito difícil de aguentar aqui na Alemanha é quando a gente vai na padaria. Na padaria comprar pão. Então, é um hábito costume aqui. Tem muitas padarias espalhadas pelo país e boas padarias com bons pães também. Na padaria, o costume que não dá para aguentar, o hábito que não dá para aguentar, isso é meio que corriqueiro, em quase todas as padarias você percebe esse tipo de coisa. Na padaria, a mesma mão que pega o dinheiro, pega o pão. Na Alemanha, uma grande diversidade de pães. Tipo, tem basicamente mais ou menos 300 tipos diferentes de pães. Quando a gente chega numa padaria, nós nos deparamos com os costumes alemães que realmente me incomodam bastante. Podemos encontrar muitos lugares onde o balconista ou a pessoa que está nos atendendo, que também é o caixa. Essa pessoa, com a mesma mão que pega o pão, também pega o dinheiro e atende os clientes. Então, o mesmo na padaria dos supermercados. Ou os supermercados também, a maioria dos supermercados aqui também tem padarias. Então, até nas padarias dos supermercados, os próprios clientes pegam seu pão com a mão para colocar no saquinho. Então, meio que nojento para a gente que o mesmo dinheiro que pega ali o pão, ou mesmo a mão que pega o pão, também pega o dinheiro. Então, confesso que para mim, no início foi difícil de aceitar um pouco isso. Então, a pergunta é, não tem uma luvinha por aí? Nem uma luvinha para pegar? Uma mão pega o dinheiro e a outra, a mão que está com uma luvinha, pega o pão. Então, para fechar a nossa lista aí de cinco hábitos, o último hábito alemão aí difícil de aguentar é que alemão não gosta muito de tomar banho. Durante esses três anos que eu estou aqui, eu costumo tomar banho todos os dias, como no Brasil. Não importa se é outono, verão, inverno, primavera ou qualquer estação que seja. Eu gosto de tomar pelo menos um banho por dia. Mas os alemães não têm esse costume de tomar banho todos os dias. Então, tomar banho todos os dias para os alemães é bem complicado. Então, como eles não gostam de tomar banho e às vezes também não trocam a roupa, às vezes fica dois, três dias com a mesma roupa. Então, depende do evento, principalmente no outono e no inverno. E se você vai para um ambiente fechado, o cheiro de CC às vezes toma conta do ambiente. Então, às vezes me aconteceu de estar em um evento de música e sentei perto de uma senhora que realmente era quase impossível de você aguentar o cheiro que vinha. Então, só para a gente ter uma ideia aí, segundo uma empresa privada, foi feita uma pesquisa em 2014 e na Alemanha chegaram à conclusão que a higiene diária não é um hábito da maioria. Pois apenas 37% dos homens e 39% das mulheres tomam banho todos os dias. Dá para perceber? Bem abaixo da metade da população não tomam banho todos os dias. E essa mesma empresa constatou que quanto mais velho fica, mais complicada fica a questão do banho diário. Então, apenas 16% dos homens e mulheres maiores de 55 anos não gostam de tomar banho todos os dias e afirmaram que se lava a pena três vezes por semana. Então, quanto mais velho ficam, mais eles não gostam de tomar banho. Então, fica a dica aí para vocês. Então, era isso que eu queria partilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um comentário aí para a gente o que vocês acharam desses cinco hábitos alemães aí. Comente aí que ajuda a gente a divulgar o trabalho aí e continuar divulgando mais o trabalho de como é viver neste país maravilhoso que é a Alemanha. E se você gostou do tipo de conteúdo, deixa aquele like para a gente, partilha esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e assim a gente ajudar o canal a crescer a cada dia a mais. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!